E aí, o que pode fazer, né? Uma Ferrari negra, Ferrari negra. Tem gente que olha e não entende nada, mas tá cheio, tá tendo uma festa aqui, tá cheio de fotógrafos italianos e não italianos, até africano, inglês e a gente tá aqui na área, nessa área porque tá tendo uma festa, então a gente tá fazendo fotografias em general. Vou fazer ver aqui uma casa francesa e uma Ferrari, claro. Essa aí tem um fratelo negão dentro, cara. Deve ser jogador de futebol inglês. Isso aqui é uma máquina italiana muito famosa. E aí E aí Enchaa E aí E aí